Agora eu quero mostrar como é que você faz para gastar pouco. Esse banheiro é daqueles de caixa de louça. Então, depois a gente vai fazer aqui o negócio de papelão, depois em massa, né? Aí fica bacana. Agora olha aqui, você compra esse daqui, 30 reais. E o outro é 123 reais. No mesmo lugar, comprei essa aqui por 30 reais. Olha a diferença. Só aquela peça que sai daqui, que entra no local de água, né? Mas é que esse daqui está um pouco alto, mas que entra ali, por exemplo, do chuveiro que vem para cá. Só para fazer isso aí, só aquele lá é 26 reais. Só aquela mangueirinha pequena, 26 reais. Tem que ajeitar aqui que eu vou já ajeitar esse negócio, esse vazamento aqui. Só isso, gente. Olha só. Um, dois reais, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com cinco de cano, 15 reais. Quinze, com 30, 45 reais. Aí esse aqui foi 3 reais. Com menos de 50 reais eu fiz tudo isso aqui. Enquanto o outro eu ia gastar 126 reais. Viu aí? E mais a mangueirinha, eu ia gastar 100. É só você botar 126, mais os outros 26, aí você já faz aí o cálculo do tanto que eu ia gastar. Então, olha só. Essa ideia economiza muito o seu banheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?